Boa noite, consciência, mais uma vez estamos aqui, Rádio Tasa, Rádio Tasa TV. E eu queria conversar com vocês hoje um pouquinho a respeito de um instrumento milenar chamado I Ching. Aqui esse I Ching ilustrado, existem centenas, se não for milhares, existem centenas de edições desse livro. Esse primeiro que eu mostrei é chamado I Ching ilustrado, escrito por duas mulheres norte-americanas e um homem, todos lá dos Estados Unidos. A coleção Karazen, da editora Karaz, editou esse I Ching aqui, Mensagens para o Crescimento Pessoal. Eu acabo de adquirir um genial, que é do Paulo Barroso Júnior, da editora Madras. A coleção Karazen vem com um CD-ROM dentro. Então você... Deixa eu ver... Você usa o CD-ROM, coloca no seu computador e você faz as perguntas para esse livro que é chamado O Livro das Mutações. Ele dá inúmeras respostas para perguntas que você faça. Há quem considere que você não deve fazer perguntas demais para não desrespeitar os astros, por assim dizer, maneira de dizer. Vocês estão vendo aqui na cara, na revista, na editora Karaz, no livrinho, que tem um hexagrama aqui. São seis linhas, por isso, hexagrama. Vejam de baixo para cima, tem duas linhas quebradas, a terceira é cheia e daí quarta, quinta e sexta quebradas, nesse caso aqui. Existem outros casos, por exemplo, existe um caso em que todas as linhas são cheias e existem um caso em que todas as linhas são vazias, até essa terceira é vazia também. Quando todas são vazias, o hexagrama é chamado terra, o princípio feminino. E quando todas são cheias, que é dito que são as seis linhas são yang, será que eu liguei para gravar? Eu liguei para gravar, né? Não, liguei sim. Deixa eu conferir se eu liguei para gravar no áudio. Isso, está gravando. Legal, muito bem. Desculpe a parada. Então, existem 64 possibilidades entre todas as cheias e todas as quebradas. Eu estou usando bastante esse livrinho. Esse livrinho foi escrito pela Cláudia Boechat, graduada pela UFJF. E ela tem 20 anos de carreira, construída em diversas áreas do jornalismo, desde a cobertura policial no Rio de Janeiro, a reportagem política em Brasília. Enfim. E ela também se dedica ao estudo do I Ching e do Tarot. Existem inúmeras edições. Isso que é chamado, utilizando o livro dela mais uma vez, é chamado de hexagrama. Existem 64 possibilidades de hexagrama, desde todas as linhas cheias até todas as linhas vazias. São 64 possibilidades. Isso foi construído na China, há uns 25 séculos atrás, por um rei. O rei tinha um primo, que era um duque. O rei se chamava Ven. O duque não me lembro, um cara chato, antipático, ditatorial e ciumento. E ele queria roubar o reino desse rei Ven. O rei Ven tinha um filho que era príncipe, o príncipe Chu. O duque, eu acho que chamava duque de Show, ou qualquer outro nome que não me interessa, porque o cara era tão chato que não me interessa nem saber o nome dele. Ele prendeu o rei e não quis matá-lo. Matou uma série de pessoas, prendeu o rei numa masmorra, e não matou o filho do rei, porque o filho do rei, o príncipe Chu, se fingiu de maluco. Isso foi na corte chinesa há 25 séculos atrás, na época dos imperadores. O rei Ven foi em cana, então, o duque não quis matá-lo, porque era da família, ou porque era velho, ou sei lá, enfim, por algum motivo. E o príncipe foi poupado da morte porque ele se fingiu de louco. Mas esse que se fingiu de louco, é muito significativo essa parte da história, esse que se fingiu de louco foi o que salvou o reino. Ele conseguiu pegar o reino de volta, com a loucura dele, simulando loucura, ele conseguiu o apoio da guarda nacional, botaram o duque para fora, e ele foi lá, libertou o rei Ven. Enquanto o rei Ven estava em cana, e o filho se fingiu de louco, ele não tinha o que fazer, e ele ficou estudando uma maneira de descobrir o futuro, de colocar as memórias dele em prática, e inventou, chinês é danado para inventar coisa. O chinês inventou o ábaco, que é a primeira forma de computador, que você consegue fazer conta rapidíssimo com um sistema de um monte de contas em trilhos, assim, que você segura na mão e vai fazendo conta, e daqui a pouco você tem a conta certa, e aquilo é chamado ábaco. Diz que foram eles que inventaram a pólvora, diz que foram eles que inventaram o macarrão, só falta dizer que foram eles que inventaram a canela em pó, só faltava, não sei. Eu sei que tem um monte de coisa que eles inventaram, as primeiras armas, portanto, por causa da pólvora. Tem um monte de coisa, quase todas as grandes invenções, foi o chinês que inventou primeiro e passou para o resto do mundo, foi vazado para o resto do mundo. Então, eu estou gravando aqui na Ustream, para colocar na YouTube, e estou gravando a mesma coisa em áudio, para depois empilhar na minha estação de rádio. Vamos ver como isso se configura. Então, o Raven tinha muito tempo disponível, porque estava preso. Então, ele criou esses 64 hexagramas. Então, o primeiro hexagrama... Ih, soltou aqui, peraí. O primeiro hexagrama... O primeiro hexagrama... O segundo, número 2, é todas as linhas abertas, aquelas linhas que você viu, como essa daqui da capa do Ixing ilustrado. Esse daqui é o hexagrama 35, tem... As três de cima são duas fechadas e uma aberta, e as três de baixo, as três abertas. As três abertas é também chamado de um trigrama, e essas três abertas que você está vendo aí, é o trigrama todo aberto, que é também chamado terra, o princípio feminino. O de cima são três, são três, né? Duas fechadas e uma aberta, é chamada o fogo. São duas masculinas e uma... E por aí vai. Então, são 64... 64 possibilidades desses hexagramas, seis linhas, hexagrama. São 64 possibilidades. Dentro de cada uma dessas 64, por exemplo, eu vou abrir aleatoriamente aqui uma para vocês que estão assistindo aí. 27, a atitude moderada. E é também chamado em outras edições de a nutrição, é a alimentação dos vivos, é você comer e se alimentar. E nessa edição aqui é chamada de atitudes moderadas. Então, ele diz o seguinte, o trovão na base da montanha, porque atitudes moderadas, é o número 27, em que o trigrama de cima, as três linhas de cima, formam algo que parece uma montanha. E os três de baixo, algo que parece um trovão. que os seis, os oito trigramas, né? Você viu, eu estava mostrando aqui o trigrama de cima, com duas linhas cheias e uma fechada, né? E embaixo, três linhas abertas, que é a terra. O de cima é chamado o fogo, e dependendo do caso, um se chama trovão, o outro se chama o lago, o outro a terra, o outro a chuva, o perigo, né? A montanha, o trovão já falei, e o vento, a penetração. Então, existem oito possibilidades de se formar esses trigramas. Dois trigramas formam um hexagrama. Então, eu estava lendo aqui o número 27. Deixa eu retomar aqui. O número 27 fala da alimentação, da nutrição. Então, de alguma maneira, nós estamos cuidando aqui, de acordo com esse livro, na minha abertura aleatória, da nutrição de todos nós. O trovão, na base da montanha, traz condições favoráveis para o crescimento. Isso nós estamos falando de nós aqui, eu e vocês. O homem sábio mostra moderação na bebida e na comida, preparando assim uma base saudável para seus trabalhos e ações, que refletem também suas atitudes moderadas e serenas. Aí vem o julgamento. Aí eles dizem, a verdadeira natureza das pessoas revela-se pelas suas ações. Uma atitude correta para consigo mesmo e para com os outros estimula o progresso. Cultive as ações corretas de modo que o bem possa nascer de seus esforços. Entende? Eu não quero entrar muito nos méritos do porquê que isso está saindo como uma dica para nós, eu e vocês. Mas é só para dar um exemplo de que a sugestão dele, desse hexagrama, que significa nutrição, é cultive as ações corretas de modo que o bem possa nascer dos nossos esforços. Então é assim que funciona, são 64 possibilidades. Cada uma das 64 vem com 6 linhas, vem com 6 opções ligadas, cada opção a uma dessas linhas, das 6 linhas do hexagrama. E eu vou ler aqui a linha número 4, já que são 6 linhas, essas linhas podem ser lidas dependendo do sistema de jogo que você faz. Em geral, o joguinho que a gente mais usa atualmente é com 3 moedas, 3 moedas iguais. Se sai 3 caras, é uma coisa, se sai 3 coroas, é outra. E é assim que a gente vai fazendo o cômputo para chegar nesses resultados aqui. Então eu vou ler a quarta linha. Não há mal no desejo insaciável de ter os auxiliares adequados para um projeto valioso. Esses esforços não são autocentralizados e fomentam o verdadeiro desenvolvimento. Eu estou lendo essa linha aqui, mas numa situação em que eu estou falando com vocês. Eu não sei quem é que está do lado de lá agora assistindo esse vídeo, porque não tem ninguém ao vivo, não estou passando ao vivo, mas alguém há de assistir, porque cada vez que eu coloco um negócio no YouTube, pelo menos 10 ou 20 pessoas assistem o vídeo, quando não 80 ou 150 e uma vez só, 1.372 pessoas assistiram um vídeo meu, a maioria crianças. Quando ele diz aqui que não há mal no desejo insaciável de ter os auxiliares adequados para um projeto valioso, isso significa que eu com vocês somos um projeto valioso. Eu estou interessado em pegar o meu trabalho musical, pegar o meu trabalho ligado ao I Ching, o meu trabalho ligado à psicologia do esotérico, o meu trabalho ligado às cartas de tarô e por aí vai, e as pinturas esotéricas, as pinturas zen e a disseminação mais ainda das meditações zen no mundo. Eu preciso ter auxiliares adequados. Quem sabe um de vocês não me escreve tendo assistido esse vídeo e me fala do seu interesse de trabalhar nessa área. Quem sabe a gente possa trabalhar em conjunto. Então, é assim que funciona este livro de sabedoria, que é um livro de sabedoria. Na edição da Cláudia Boechat, uma pessoa simpática que eu não conheço pessoalmente, o que diz aqui no 27, na linha 4, que também todas as edições têm os 64 e seis linhas por, em cada um dos 64. O que está escrito aqui no 27, não é, está, nutrição, mandíbulas, as bordas da boca, que na realidade, entende, não vai dar para mostrar, eu acho, mas em todo caso, se você vê, não parece uma boca aberta? É que eu não estou nem conseguindo segurar direito aqui. Mas não parece uma boca aberta esse hexagrama? Tem uma fechada em cima, uma fechada embaixo e mais quatro. Tomara que a editora Caras não se aborreça de eu estar mostrando esse livro aqui, estou dizendo que é deles, é um livrinho legal e que a Cláudia Boechat também não se aborreça, eu não sei há quanto tempo ela escreveu esse livro, meus parabéns, que coisa linda, alguém se dedicar tanto. Então está aqui, esse hexagrama é a imagem de uma boca aberta e por isso está ligado à imagem da nutrição, mas não devemos nos ater aqui ao ato concreto de alimentar-se. Num sentido mais amplo, devemos prestar atenção no que alimenta um homem ou a si mesmo. Quais são as suas ambições, seus valores, com quem se relaciona? Há também uma alusão ao que sai da boca, cuidado com o que se diz. Isso é entre eu e vocês. De alguma maneira, vocês estão aqui para ouvir as minhas palavras, eu tenho que tomar cuidado no que eu digo e de alguma maneira eu estou lecionando, estou falando de um certo Ixing que muitos de vocês não conhecem. A linha 4 que eu li naquele outro, eu vou ler a maneira dela falar, porque existem centenas de edições pelo mundo afora, cada uma delas, o 27 é nutrição ou boca aberta ou alimentação dos vivos ou as bordas da boca ou mandíbulas ou enfim. E cada um deles tem as seis linhas, eu vou ler aqui a linha 4. Alguém se afasta um pouco de seu caminho à procura de um companheiro que possa ajudá-lo. Vai ver que sou eu procurando alguém aqui. ou o WhatsApp entrando no meu computador ou alguém mandando um recado para mim. Alguém se afasta um pouco de seu caminho à procura de um companheiro que possa ajudá-lo. De alguma maneira isso um pouco sou eu. Mas não perde de vista o seu objetivo. Tem clareza, boa fé e disposição. Por isso essa conduta não leva ao infortúnio. Então estamos bem, eu e vocês estamos bem nessa pesquisa mútua aqui. vocês estão procurando alguma coisa assistindo esse vídeo e eu estou oferecendo alguma coisa e procurando alguma coisa também enquanto faço esse vídeo. Enquanto isso, como eu deixo as coisas abertas aqui no WhatsApp alguém está querendo falar, está falando comigo. É um negócio interessante essa dinâmica toda. Bacana. Isso é a Ana Ferraz de São Paulo falando comigo aí. Deixa eu ver onde é que eu estava mesmo. Ah, estou aqui na gravação. que eu estou com as janelas diversas abertas aqui da gravação. Esse outro aqui que eu mostrei eu comprei agora novamente, comprei duas edições numa livraria de sebo online que se chama Estante Virtual. Eu acho muito bacana eles, estou fazendo publicidade gratuita porque eu adoro eles. a EstanteVirtual.com.br vende livros novos e usados por preços extraordinários. Às vezes uma ou outra coisa é um pouquinho mais cara, claro, porque são livros raros. Mas mesmo livros raros lá custa às vezes uma bagatela. Eu como sou aficionado pela obra de um cara que era médium chamado Zé Arigó ou Zé do Arigó eu comprei um monte de livros a respeito do trabalho mediúnico dele que ele operava catarata em pessoas limpando a parte de fora do olho das pessoas ele limpava aquela película que fica por fora não é a catarata interna da lente mas uma catarata externa que é um negócio muito feio que aparece por fora do olho ele ia com um canivete com a maior desplicência ele entrava em transe e com a maior desplicência ele ia com um canivete e limpava a catarata das pessoas curou um monte de gente cortava fazia operação mediúnica na frente de todo mundo como agora recebendo o espírito de um cara chamado Dr. Fritz e agora esse Dr. Fritz começou a operar num outro cara chamava Edson o cara morreu e depois um outro cometeu uns absurdos aí e agora parece que o Dr. Fritz está encarnando num outro cara que até a Globo mostrou eu fiquei emocionado quando a Globo mostrou um cara parece que se chama João de Deus tem gente que não gosta dele minha ex-namorada por exemplo diz que ouviu uma amiga dizer que que ela não gostou do que encontrou lá enfim existem pessoas e pessoas eu não conheço a pessoa eu conheço pela televisão esse tal de João de Deus numa numa cidade chamada eu creio abadiana não sei enfim parece que esse tal de Dr. Fritz está baixando é um espírito que baixa em pessoas já baixou em três ou quatro e parece que agora é a quinta pessoa desde o Zé Arigó então eu comprei um monte de livros na estante virtual ponto com ponto BR e foi aí que comprei essa edição do Ixing aqui que é eletrônica ele vem com um CD-ROM eu acho altamente recomendável para quem se interessa pelo assunto quem pode se interessar pelo assunto Ixing porque é todo um código de conduta existem 64 hexagramas no caso dessa desse livrinho aqui esse livrinho não mostra os 64 hexagramas porque eles estão gravados no CD-ROM esse livro aqui ele só mostra como utilizar então é um negócio muito interessante e como é um código de conduta o psicólogo vocês desculpem eu vou eu vou falar uma coisa aqui eu vou falar uma coisa aqui eu vou pedir desculpas eu peço desculpas a vocês por estar mexendo no meu rosto enquanto falo sabe por que que eu faço isso não é cacuete tem alguma coisa nesse estúdio esse microfone que está aqui ele tem um 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 condensador e vem corrente elétrica 48 volts não é 120 se não daria choque de eu pegar são 48 volts que passa nele para ele funcionar e transmitir para vocês um som legal e mais esse piano ligado aqui alguma coisa e mais esse fono de ouvido alguma coisa me acontece que eletricidade estática começa a me incomodar tem alguma coisa errada nesse estúdio talvez invertendo lá a tomada a coisa resolva mas eu começo a sentir uma espécie de corrente elétrica e o bigode me coça o nariz me coça a sobrancelha entende um monte de partes começa a dar uma irritação eu estou falando isso porque estou explicando para vocês porque que eu estou eu estou notando que eu estou conversando com vocês e estou mexendo aqui porque me incomoda começa a coçar levemente entende a dar uma estática é como se fosse uma eletricidadezinha passando aí eu vou fazer vou me policiar para ver se paro de ficar mexendo em mim para não estragar o vídeo completamente eu já me sinto meio um desastre gravando porque eu gravo profissionalmente bem o som até eu sou muito melhor músico eu não tenho experiência eu tenho uma webcam como qualquer pessoa como qualquer comum dos mortais aqui no Brasil ou no mundo não é não é cara custou uns 48 reais quando eu fui ver em Jaú umas melhorzinhas eu tive uma surpresa muito desagradável de que às vezes tem umas que passa dos 200 reais e se eu quiser alguma coisa bem profissional vai passar dos 1.500 reais sem dúvida alguma é que uma extremamente profissional até hoje não encontrei se não até compraria para poder oferecer para vocês também uma cara um pouco mais mais decente se bem que eu vou mais ou menos com a minha cara estou me acostumando com esse velhinho que aparece lá porque eu não consigo me conformar que eu tenho barba eu estou muito mais identificado com o meu espírito do que com o meu corpo físico então o meu espírito é de um rapaz de 35 anos eu em geral não consigo imaginar que eu seja um velho barbado mas quando eu olho ali na na coisa eu vejo que tem um fulano na tela que não sou eu na realidade é uma imagem mas essa imagem quando eu me mexo ela se mexe também então dá a impressão de que sou eu mesmo que está ali entende e tem barba branca esse cara eu não consigo imaginar olhando para você aqui sem olhar para lá que eu tenha barba branca não sinto isso então Wishing tem 64 indicações e o mestre Jung sabe o Carl Gustav Jung aquele psicólogo que era mais ou menos um seguidor de Freud ou apareceu mais ou menos na mesma época e se separou evidentemente né o Freud tinha uma coisa o Jung tinha outra o Freud foi mais para a sexualidade humana o Jung mais para os lados os esotéricos as vidas passadas as reencarnações e o Wishing que ele era aficionado e ele dizia bom não pergunta muita muita coisa para o Wishing que o Wishing às vezes pode te dar uma bronca existe o hexagrama número 4 do Wishing são 64 né o número 4 eu vou contar para vocês aqui o tio Taza vai contar para vocês o número 4 é chamado de para aí que agora não quer abrir imaturidade juvenil em outras edições é chamado de irresponsabilidade da adolescência ou irresponsabilidade juvenil então ele próprio diz aqui é sensato que os inexperientes procurem o conselho dos que sabem mas o homem sábio não oferece seu conselho sem que esse seja solicitado a sabedoria não é obtida pela constante dependência da força de uma pessoa grande siga o caminho um passo de cada vez sem questionar os bons conselhos então de alguma maneira às vezes se eu jogar demais eu posso incidir nesse hexagrama ele pega no meu pé por que que eu falo jogar demais? porque existe a maneira de você descobrir qual que é o hexagrama de hoje sabe qual é? você pega três moedas dá a coroa o valor três e a cara valor dois ou vice-versa você que decide qual valor você quer dar mas pode ser três se for coroa dois se for cara ou três se for cara dois se for coroa você jogando seis vezes essas moedas e anotando os resultados fatalmente você vai ter um dos 64 e isso é um joguinho as pessoas por que que o chinês inventou um joguinho de 64 primeiro porque o rei vem estava preso então ele não tinha o que fazer e inventou um joguinho segundo porque o ser humano aprende muito mais através de brincadeira muito mais do que coisas sisudas se for uma coisa lúdica como por exemplo esse instrumento aqui é capaz de ser lúdico o suficiente entende um um smartphone um iphone ou um smartphone um celular de tela entende tem joguinhos e e é uma brincadeira e nessa brincadeira tem um negócio chamado facebook que a gente passa informações e whatsapp que a gente passa informações uns para os outros de uma maneira brincalhona é uma brincadeira você abrir isso aqui abrir a facebook e mandar um da rua mandar um recado para um namorado seu por exemplo uma namorada sua é uma brincadeira e a gente aprende muito mais brincando do que com uma coisa sisuda numa sala de aula por exemplo a própria google sabe disso que a gente aprende muito melhor não é na escola que a gente aprende a melhor parte das coisas da vida da gente é fora da escola que a gente aprende não na escola então o jung dizia o mestre jung o psicólogo ele dizia que o ser humano tem uma tremenda necessidade de ter certeza se ele está certo quando toma uma decisão que é muito raro uma pessoa confiar em si própria muito raro então você tendo um joguinho esotérico um joguinho como tarô sem entrar em necessária dependência desses joguinhos mas por exemplo o tarô é uma coisa que quando eu estou muito na dúvida até Sócrates usava tarô Arquimedes para resolver problemas de geometria usava tarô então de vez em quando eu pego olha estou na dúvida se eu pego determinado trabalho pego peço orientação a Deus peço a Deus que me dê calma suficiente para fazer uma boa pergunta e eu jogo seis vezes a moeda anoto os resultados das seis vezes que eu joguei as três moedas e vou dar em um dos sessenta e quatro hexagramas então a respeito de trabalhar com o I Ching eu vou abrir aleatoriamente em vez de jogar as moedas eu vou abrir o livro por acaso tem um coração vermelho e um hexagrama que você pode ver aí são duas linhas fechadas em cima com uma aberta e três linhas abertas embaixo isso é o símbolo do lago sobre a terra cooperação um lago reuniu as águas e se mantém sobre a terra em tais situações há sempre o perigo de que as águas transbordem e causem prejuízos quando pessoas e posses se reúnem há perigo de desentendimento e de perda por roubo a pessoa sábia prepara-se para todas as possibilidades e assim evita adversidades por estar apta a agir rapidamente é o símbolo da reunião quando as pessoas se reúnem há necessidade de um líder natural se se trata de família podemos considerar seu atual chefe e as realizações daqueles que nos no passado contribuíram para ela se se trata de negócios e de estado uma fé comum é necessária para unir esforço sobre um líder sábio então pela ação combinada grande sucesso é possível esse livro foi usado milhões de vezes no mundo como um manual de guerra ou um manual político por exemplo quando se fala de negócios e de um chefe de estado uma fé comum é necessária para unir esforço sobre um líder sábio se você confia na Dilma ou se você confia no Temer ou se você confia no Fernando Henrique ou se você confia no Lula ou se você confia no Aécio ou se você confia na avó Torta ou se você confia no seu pai ou se você confia em um chefe do 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 Supremo enfim quem quer que você confie confiar é um ato que é até mais forte do que amor então se por exemplo tiver alguém candidato à presidência da república que toca o meu coração eu em vez de seguir minha mente que não é um bom mestre eu posso seguir o meu coração eu olho para essa pessoa e falo pô essa pessoa eu gosto meu coração diz sim para ela não quero nem saber qual é a proposta de governo que ela está por exemplo entre um cara que se for eleito eu estou pensando estou achando que o mundo vai ter um abalo formidável é se esse Donald Trump tornar-se presidente dos Estados Unidos eu acho que vai vir um rolo muito grande aí pela frente porque o cara é bem duro na queda inclusive parece que tem um monte de tipo de gente que ele não gosta tem um monte de gente que ele colocaria para fora dos Estados Unidos rapidinho eu tenho uma simpatia do meu coração no meu caso pela Hillary Clinton por exemplo a ex-mulher ou a esposa ainda daquele Bill Clinton que era o presidente que teve aquele problema com a Monica Lewinsky e tudo mais e tal mas eu tenho o meu coração aberto eu no meu caso tem muita gente nos Estados Unidos que tem o coração aberto para esse Donald Trump eu tenho o coração aberto para Hillary Clinton é coisa minha eu não quero nem saber o que ela está propondo ou não no meu caso eu não me interesso em saber de mentais propostas de governo o que ela deve fazer com os impostos ou se vai incentivar os pequenos investidores ou as grandes firmas não quero nem saber eu olhando para ela gosto dela não gosto do Trump cada um gosta de quem gostar e tem muita gente que eu sei que gosta do Trump e não gosta muito dela então é uma questão na realidade de seguir o coração acho que é por isso que eu já tinha colocado nesse livro um coração vermelho fui eu que pus e agora quando eu fiz a pergunta em vez de lançar as moedas isso também seria uma maneira de consultar o Wishing em vez de usar o computador que no computador você vai no mouse e clica ali lançar moedas ele faz faz um barulhinho e aparecem três moedas como que tivessem caído em cima da mesa e daí no fim aparece eletronicamente o hexagrama pronto está dando para acompanhar mais ou menos o que o tio Taza está querendo passar para você e existe uma maneira muito simples e óbvia de fazer uma pergunta que é fazer uma pergunta e abrir o livro em uma determinada página tem muita gente que faz isso com a bíblia sagrada por exemplo abre sai ali deuteronômio não sei o que não sei o que o versículo tal não sei o que o apocalipse não sei o que João Batista falou não sei o que não sei o que não sei o que lá existe uma maneira de de abrir um livro qualquer e ver o que que sai aleatoriamente como mensagem para você a mensagem que saiu agora para nós eu e vocês é cooperação e que ele até fala de um negócio de se se tratar de negócio de estado uma fé comum é necessária para unir esforço sobre um líder sábio então por exemplo se um um cara que for candidato à presidência da república e eu olhar ele tiver uma proposta legal e eu for com a cara dele eu acho que é nesse que eu tenho que votar seguir o meu coração numas de cooperação e ter um líder sábio então eu andei tendo certas restrições a certos presidentes da república no passado aqui no Brasil porque alguns deles pareciam tão ignorantes que me dava vergonha entende de ser psicólogo de ter diploma disso e daquilo de ter estudado não sei onde ter visitado um monte de países de repente volto para o meu país bom enfim existem 64 possibilidades nesse livro existem pessoas que consideram entende que isso não é legal porque na realidade você está consultando um livro em vez de consultar a voz da sua consciência eu refuto um pouco essa conversa porque tem hora que eu fico tão confuso que só sentando meia hora ou uma hora em silêncio eu aclaro a minha confusão e eu pergunto ao senhor e a senhora quem tem tempo hoje em dia para ficar uma hora sem fazer nada até a mente sossegar e te vir uma resposta divino maravilhosa a respeito de um assunto que você quer descobrir e que na realidade se você não usar isso daqui a resposta está dentro de você só que às vezes você vai ter que ficar dois ou três dias até que essa resposta te venha espontaneamente ao passo que se você lançar moedas e descobrir através do xing pelo menos uma dica vai sair por aqui e depois você vai decidir se segue ou se não segue a sugestão mas por exemplo a primeira sugestão que saiu aqui nesse livro entre eu e vocês é nutrição estamos trocando informações que são nutritivas para mim e para vocês ok um amigo do Jung o psicólogo chamava-se Richard Wilhelm é altamente recomendável se você for eu não sei se é da editora Madras não, não é outra editora não sei qual que é a editora eu não estou com ele aqui então eu não posso dizer para vocês qual é a editora mas enfim é ixing e você vai e digita Richard Wilhelm com W Wilhelm por mais que seja meio confuso mas é acho que o mais abrangente e completo ixing que tem para você comprar tanto que tem duas vezes o mesmo livro como se fosse os quatro os quatro como é que chama os quatro evangelhos da bíblia teria dois evangelhos entre aspas do ixing mais um terceiro livro lá dentro que é o livro de comentários agora um que a doutora sergina me recomendou que eu tenho duas edições aqui em casa dois livrinhos desse daqui eu comprei comprei um segundo para ter um de reserva chama-se com a devida permissão da editora que eu não sei qual é deixa eu ver aqui círculo do livro sociedade anônima eu nem sei se o círculo do livro existe ainda era o círculo do livro que vendia livros que a gente recebia em casa mas por cortesia da editora cultrix limitada a cultrix eu sei que existe até hoje eu acho então eu espero que vocês não se importem da cultrix que eu estou falando desse livro aqui que é o ixing ilustrado e que existem outras edições em que está escrito ixing iluminado mas é a mesma edição de três pessoas judy fox karen hughes john hampton ou hampton não tampion john tampion na realidade a doutora sergina melo minha amigona que faleceu há dois anos atrás ela me recomendou essa versão aqui o círculo do livro não existe mais mas se você entrar na estantevirtual.com.br você pode comprar esse livro usado ou então tem edições do mesmo livro chamado ixing iluminado se você encontrar por aí pode comprar que é formidável você brincar com ele é uma maneira de aprender todo um código de ética como por exemplo aqui hexagrama número 9 progressão serena as condições ainda não são propícias e não devemos nos precipitar para alcançar o objetivo final haverá êxito mas ainda existem problemas a serem resolvidos e por aí vai e daí tem seis linhas para você ler se você for na quinta linha está escrito pessoas fortes e pessoas fracas podem ser amigas umas das outras se ambas forem honestas em seus propósitos a colaboração entre os que mutuamente se complementam conduz a felicidade enfim é uma brincadeira nem eu estou te garantindo que se você quiser olha tem um emprego num banco que eu estou a fim de pegar joga seis vezes as moedas e vê aqui sai o primeiro hexagrama e sai um segundo sempre saem dois hexagramas como está agora e como vai ficar no futuro então eu não te garanto entende que seja absolutamente correto mas o próprio Jung esse mestre psicólogo ele dizia é muito estranho não dá para entender porque que o I Ching funciona mas fato é que funciona não importa porque que funciona que é muito difícil de entender na ordem do universo entende porque que Deus manda para a gente certas ideias indeterminados momentos que não mandou ontem manda agora que eu estou vivendo determinadas situações que eu precisava ouvir essa coisa é muito estranho que Deus seja uma coisa tão ilógica mas tão perfeita isso o Jung chamava de lei da sincronicidade as coisas simplesmente acontecem da mesma maneira como acontece comigo acontece com uma amiga minha no momento lá em São Paulo caminhos paralelos e quem tem que se encontrar acaba se encontrando como eu encontrei duas pessoas formidáveis hoje numa agência de viagem onde eu perguntei por acaso quanto custava uma passagem para ir para a Índia e voltar eu não tinha motivo nenhum para fazer essa pergunta agora porque nem estou pretendendo viajar mas eu achei que eu devia levei duas horas de papo com duas pessoas sensacionais a Fabiana e o marido Marcelo os dois trabalham na mesma agência de viagem um abraço para vocês dois um beijão eu tinha que conhecer vocês vocês tinham que me conhecer e se você está me assistindo eu incentivo você a me inscrever facebook sergio taza ou para o tazamusic tazamusic arroba gmail.com tazamusic arroba gmail.com ou então no facebook sergio taza entra em contato comigo que eu gostaria de ouvir quais são as suas ideias a respeito do Ixing ou do meu trabalho ou do que você quiser eu agradeço neste vídeo por hoje é só não sei se vou continuar gravando que hoje eu estou com o pique de gravar e vou também manter este mesmo vídeo mas só o áudio dele e vou disponibilizar mais para frente em algum site meu onde isso possa ser empilhado com os programas em ordem em ordem de gravação de data de gravação muito obrigado namastê meu nome é taza e eu adoro gravar eu amo pessoas legais como você deve ser uma pessoa muito bacana se você aguentou me assistir até agora deve haver algum motivo se você ficou comigo até agora deve haver algum motivo no universo para você ter ficado aqui junto comigo todo esse tempo eu sou psicólogo me dedico a terapias alternativas e convencionais tarô reiki e xing e também tem o meu lado psicanalítico onde eu gosto de colocar você não num divã mas numa rede aqui no meu consultório não tem divã tem rede você fica na rede eu fico numa poltrona te ouvindo e a gente começa a conversar eu faço quadros para harmonização ambiental meus quadros são zen eu não sei pintar e desenhar então eu pinto borrões de tinta que eu amo e eu amo colocar plantas em álcool dentro de frascos e selá-los porque eu adoro imaginar que uma planta colocada em álcool dentro de um frasco vai ficar assim lindinha e eterna enquanto enquanto esse frasco estiver durando então me dá um sabor de eternidade notar que as plantas que eu coloco em álcool até o fim dos meus dias nesse corpo elas vão perdurar 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 muito obrigado entre em contato por favor namastê amastê amastê Obrigado.